Se eu voltasse atrás, o que é que eu faria de diferente na minha vida? Se eu pudesse voltar para os meus 12 anos de idade, sabendo o que eu sei hoje, imagina o sonho, com 12 anos de idade, sabendo o que eu sei hoje, eu iria para a IPK. Com 14 anos de idade, eu já estava passando na IPK e eu ia direto para a IPK. Se eu pudesse voltar atrás, quantos anos, filho? 16 anos. Então, já passou, eu não indico a IPK para quem tem 16 anos, porque senão você ia ter que voltar ao seu ensino médio todo. Você está no segundo ano, não é? Seu pai falou. Beleza. Se eu voltasse atrás e eu tivesse 16 anos, o que é que eu faria? Eu estudaria para passar na SPSEX já de primeira, com 17, no máximo 18 anos. Porque eu ingressei com 19. novo ainda, ainda estava novo, mas eu podia ter entrado dois anos antes. É só isso que eu faria. Se eu pudesse voltar atrás. Por quê? Cara, se eu pudesse voltar atrás, tudo o que eu estou fazendo hoje, eu faria antes. Eu faria antes. Quando eu entrasse na SPSEX, eu começaria a fazer um trabalho em rede social, voltado para a educação. Quando eu me formasse na MAM, já iniciaria o Elite 1000. Com um ano, eu já estava fora, empreendendo no Elite 1000 e em outros lugares. Então, a única coisa que eu faria diferente na minha vida, falando de termos profissionais, seria antecipar as coisas. Entrar antes. Porque eu perdi, entre aspas, um tempo da minha vida, porque eu não sabia o que era SPSEX. Entendeu? Eu só faria isso diferente. Cara, a carreira militar é uma oportunidade absurda, pô. Você vai entrar. A partir do momento que você entrou, você não precisa mais pensar em comida, plano de saúde, salário. Você começa a ganhar o seu dinheiro todo mês. Eu lembro que o meu primeiro salário que eu recebi, cara, eu fui no sábado com os meus amigos para o supermercado. Eu entupi o meu armário de biscoito. Eu nunca tinha visto aquilo. Um cara que tem 18 anos, 19 anos. É muito bom você ter o seu dinheiro. E é bom para os pais de vocês também, que não vão ficar tendo que comprar coisa para um barbado. Eu sabe o que é um barbado. Eu não vou ficar mais ansiedade. Eu não vou ficar bem mesmo. Obrigado.